Esse filme de novo. Não, isso nunca aconteceu. Acabei de ver a esposa do meu melhor amigo com o outro. E agora, o que fazer? Você tem que contar, é uma questão de honra. Vingir-se de morto ou arriscar dar um tiro no próprio pé? Que é claro que eu vou negar. E depois eu vou dizer que você me deu uma cantada. Eu tenho certeza de que ele vai acreditar em mim. O Dilema, filme inédito com Queen Latifah. Neste domingo, logo após o Domingo Espetacular, na Tela Máxima.